Música 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 Odeiga 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 Gáme o de gá Gáme o de gá Jere, vire, 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 tê, zile, gáre, re, re, chora, re, mítá, re, mítá, re, mô, lê Khiá? Ja, 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 ja Jere, vire, 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 v Amém Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá! Ok, talana, como eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo. Mãe nisso choteu gê, chora, mãe nisso choteu gê Ô, mô, neri, avezari, mãe nê, mãe, sune, mãe nisso choteu gê Kha? Ega, eque, deva-jiposmal gau, rejimano Tessil, chote, gau, vrana, jasvai, madhubur Visei, sa, yok, ke, dar, zikha, tana gau Vohi, regvati, regvati Inge, mobile, nombor, dosta, satyana, mati, aasi, gya, na, pichatr, vatis Dhanraj, poswal, admana, hali, poswal, admana, kasi, poswal, admana, netram, poswal, admana Keshminiapata, mahing, raj, studio, bam, moor, bam, moor Dewa, mi, juk, rejmano, manisa, mi, juk, janun, raj, mi, juk, rejmano, kavita, mi, juk, nedi ... Aaryae, koi dan, mi, rejmane, nagor, gej? Radi, manda, gagya, laggyi! A CIDADE NO BRANCO Não se vai em maim da studio, bambora, bambora, ha!